Eu considero assim uma temporada boa, porque nós chegamos aqui no Botafogo em 29 de janeiro de 2021, a torcida triste com a queda, com o rebaixamento para a Série C, precisava fazer um trabalho de reformulação muito grande, também precisava fazer um trabalho de estruturação no departamento de futebol, ocupando as áreas que são importantes, porque no futebol você não consegue trabalhar sozinho, você tem que ter uma equipe de trabalho, porque até os jogadores entrarem em campo, tem toda uma preparação, tem toda uma planificação e precisa de profissionais, área médica, área de nutrição, área de fisiologia, área de fisioterapia, um bom supervisor, área de massagista, rouparia, enfim, cozinha. Então nós partimos para isso. Então o ano passado foi um ano duro, difícil, porque nós tivemos que fazer uma equipe em 30 dias, enquanto os outros já estavam trabalhando, se formando, fazendo amistose. Nós fomos fazer o nosso primeiro amistoso em 2021 contra a Inter de Nimeira e a Inter de Nimeira já era o quinto amistoso que ela, com aquele, já estava no quinto amistoso e nós estávamos apenas no primeiro. Então tivemos dificuldades. Às vezes as pessoas não entendem, o torcedor, ele vem a jogo, ele quer a vitória. É um direito que o torcedor tem, que o associado tem. Mas foi muito difícil o ano passado, porque, desculpe eu estar respondendo uma pergunta do ano passado, falando sobre o ano passado, mas a gente tem que falar de 2021 para poder chegar em 2022. Aí nós, para a Série C, tivemos um bom primeiro turno, tivemos algumas lesões, perdemos alguns jogadores importantes por lesões que ficaram longo tempo sem jogar e o segundo turno foi decepcionante no 2021. Mas aquilo ali serviu para nós fazer uma base dos profissionais da retaguarda, da comissão técnica e procuramos escolher atletas, jogadores que nós conhecíamos e aí nós tivemos tempo para fazer isso. E, graças a Deus, o Campeonato Paulista foi jogado sem susto. O Botafogo só não foi para as quartas de finais em função da força do seu grupo. Nós tivemos o Palmeiras com 38 pontos, o Ituano com 19 pontos e o Mirassol e o Botafogo com 18 pontos cada um, para você ver a paridade. Então, foi um campeonato, foi uma participação importante do Botafogo. O Botafogo precisa fazer as suas participações. O Botafogo tem que ser protagonista nas competições que disputa. E nós ficamos felizes, ficamos frustrados por não termos classificado para os mata-matas, mas ficamos felizes pela produção da equipe e pela posição em 16 clubes. Num campeonato com essa dificuldade, com esse grau de dificuldade, nós termos a sexta melhor campanha. Já foi um avanço muito grande em relação a 2021. E depois, na Série C, nós realmente estamos satisfeitos, estamos felizes. A gente vê o orgulho do torcedor, a gente vê as pessoas usando a camisa do Botafogo. Isso aí nos enche de alegria, porque realmente a Série C é muito difícil, é muito competitiva. E, como vocês já falaram, a imprensa já falou, nós fizemos a Volta ao Mundo em quilometragem, nesses 19 jogos da primeira fase, e nos seis jogos, então foram 25 jogos, nós fizemos mais de 24 mil quilômetros, né, em viagens. Os jogadores se dedicaram bastante, né, e o resultado foi que nós alcançamos o objetivo. Porque o nosso objetivo, quando nós abrimos a temporada em dezembro de 2021 para a temporada 22, era esse, tirar, desculpe a expressão, mas tirar o Botafogo do inferno da Série C e colocar o Botafogo na Série B, um lugar que a equipe, a cidade, a equipe, a torcida merece que o Botafogo esteja. Nós temos um setor que nós criamos aqui, que não tinha quando nós chegamos, nós temos um analista de desempenho que assiste jogos de Série C, Série D, Série B, Série A, ele assiste todos os, ele assiste 3, 4 jogos por dia no seu trabalho. E nós também assistimos, né, a gente, a gente não, trabalha 10, 12, 13, 14 horas por dia voltado ao futebol, avaliando o jogador, vendo o jogador, um jogador que se destaca no jogo contra nós, num jogo, vendo os adversários jogarem, vendo outras equipes de outras séries jogarem e vendo, né, e tirando informações, tirando a informação do profissional, acompanhando o rendimento do profissional. Então, e aí, a gente se reúne, conversa, né, pra ver qual jogador que se adapta mais ao esquema que o técnico vai utilizar. Por exemplo, agora, nós já temos todo um calendário, né, o Botafogo vai abrir a sua temporada, dia 28 de novembro, às 15 horas e 30 minutos, nós teremos uma reunião às 11 horas da manhã do dia 28, antecedendo a apresentação dos atletas com a comissão técnica, o dia 29 e 30 são para os exames laboratoriais, para exames laboratoriais, para testes físicos, né, e a partir do dia 1º de outubro, os jogadores começam a parte física e a parte técnica, né. Nós mantivemos o treinador de goleiro, o Tedeschi, já renovou o contrato, nós mantivemos o preparador físico, o Diego Melo, já renovou o contrato, né, o supervisor continua o mesmo, nutricionista, fisiologista, a parte da fisioterapia comandada pelo Alexandre Colucci também permanece, a parte médica comandada pelo doutor Vitale e pelo doutor Alexandre Vega, né, continua. Então, a estrutura, né, a gente vai manter a estrutura, já me reuni longamente com o presidente e passamos o dia todo na segunda-feira, logo após o jogo contra o Volta Redonda, falando de orçamento, falando de reforços, nós vamos trazer reforços, alguns jogadores não ficarão conosco, né, para a temporada de 23, a gente está comunicando os representantes e os atletas, porque nós temos muito respeito aos profissionais que aqui estiveram neste ano, né, e que nos ajudaram a colocar o Botafogo na Série B, mas nós devemos aí fazer uma reformulação, porque nós contratamos jogadores para a Série C, agora nós temos que contratar jogadores para jogar a Série B, então, não é isso que nós estamos fazendo, nós já temos, assim, um esboço de dois, três atletas em cada posição que nós achamos que nós temos calência, para que a gente, e eu já estou trabalhando, você está vendo aqui, a mesa está aí cheia de papel, porque já estou aqui desde sete e meia da manhã hoje, fazendo contatos, fazendo, avançando algumas renovações, jogadores que ficam sem contrato, já renovamos contrato de alguns, né, outros já estão bem encaminhados para praticamente tudo certo, né, o goleiro o Rafael Pascoal já renovou, o lateral direito Vidal está muito bem encaminhado, eu acho que no dia de hoje deve renovar, então, o Soto já tem contrato, né, já conversamos, a conversa com o Jean Vitor e com o seu empresário foi muito boa, o primeiro contato, o Salatiel tem, tem, já tem contrato, já tem um contrato até a final de dezembro, né, então, nós estamos, nós estamos indo, né, o Marcel tem contrato também, o zagueiro Marcel, e agora nós estamos conversando com os outros atletas e esperamos fazer uma equipe forte, uma equipe que honre as tradições do Botafogo e que o torcedor fique, fique feliz, fique contente e confie na equipe. A gente procura fazer o melhor, a gente procura fazer, fazer as coisas com critério e aqui nós fizemos com critério, aqui nós não fizemos loucura, nós não fizemos loucura, porque não adianta você agora, porque subiu para a Série B, começar a prometer aquilo que não pode cumprir, contratar jogadores, porque daqui a pouco você destrói um ambiente de vestiário e o ambiente de vestiário é um ambiente que tem que ser bem administrado, tem que ser, a gente tem que ter a calma necessário, porque você não pode ter um jogador de um X, a grande maioria ganha um X, um X de meio e dois, aí você traz um jogador ou dois jogadores de 10X, eu já vi isso muito em vários clubes e o ambiente se deteriora, então a gente tem que ter a cautela necessária, a gente tem que ter o equilíbrio necessário para fazer as coisas dentro de uma realidade e também sabendo que você vai ter um grupo de 27, 28 jogadores e que você tem que ter as valências equilibradas para que não haja problema de vestiário, ciumeira, brigas, nós temos que ter o vestiário que nós tivemos esse ano, unido, forte, jogadores jogando, lutando, os que estavam dentro do campo e os que estavam no banco juntos, jogando junto pessoal, então é isso que é o trabalho que a gente procura fazer. Nós temos que montar uma equipe para jogar o Campeonato Paulista e essa equipe que vai jogar o Brasileiro da Série C que inicia o 14 ou 15 de abril, ter no mínimo 90, 95% da equipe. Você fazer pequenos ajustes, como agora? Nós tínhamos uma equipe que jogou, foi sexta colocada no Campeonato Paulista. Nós perdemos o Joseph e o Joaquim, dois zagueiros. E o que aconteceu? Um era os dois titulares. Nós vimos uma oportunidade de um atleta que tinha sido campeão brasileiro pelo Grêmio, que era o Ericos, trouxemos, mas nós tínhamos já o Marcel na nossa agenda desde o ano passado. Ele jogou muito bem contra nós nos dois jogos do Criciúma. E nós tínhamos tentado o Marcel em dezembro, mas o Marcel tinha uma proposta melhor do CSA, que o Botafogo não tinha condições de cobrir, e até porque o CSA jogava a Série B. E trouxemos o Salatiel que veio agregar a esse grupo que nós tínhamos. Então, o que nós queremos agora? É fazer uma equipe para disputar o Paulista com tranquilidade, como nós fazemos esse ano. Se a fórmula do Campeonato for mantida, porque vai ter uma reunião dos presidentes de clubes, se a fórmula for mantida, nós queremos nos classificar para disputar a fase dos mata-matas. Esse é o nosso objetivo. Se tiver uma outra proposta e um outro formato do campeonato, nós queremos passar de fase. Essa é a nossa meta. E jogar uma Série C, a Série B, aliás, essa palavra C não existe mais aqui, entendeu? Mas jogar a Série B, fazer uma campanha em que o Botafogo fique entre os dez primeiros colocados. Porque eu não vou enganar o torcedor. Desde que cheguei aqui, eu procurei ser muito claro, muito transparente. Sou muito grato ao torcedor do Botafogo, pela receptividade, o carinho que eles me recebem, que me encontram. Os torcedores amam o Botafogo. As pessoas colaboram com o Botafogo, ajudam o Botafogo. Nós temos colaboradores anônimos aí, que dão belos exemplos aí do que é ser botafoguense. Mas assim, então, nós queremos fazer uma Série C. E isso eu quero dizer para o verdadeiro torcedor do Botafoguense, aqueles realmente que torcem para o Botafogo, aqueles que querem o bem do Botafogo. Nós temos que solidificar o Botafogo na Série B. Fazer duas, três temporadas tranquilas na Série B, para nos preparar, o Botafogo se preparar num futuro bem próximo, estar entre os grandes do futebol brasileiro, estar entre os maiores clubes do futebol brasileiro, que é a Série A. Porque não adianta você ir, subir para uma Série A, ter aquela euforia, e dez meses depois você tem aquela frustração, porque você não estava preparado, você não estava organizado para aquela competição. Então, como eu disse, eu já repeti algumas vezes aqui, a gente tem que trabalhar dentro da realidade e com os pés no chão. A gente não pode fazer falsas promessas. A gente tem que dizer a verdade olhando no olho do torcedor, o torcedor nos ouvindo, e falar de forma clara e franca com a torcida, porque é assim que a gente constrói um trabalho. A gente, quando liga, é bem recebido, porque passou aquela fase de atraso de salário. Hoje, o quinto dia útil aqui é uma bíblia, é um relógio. Os jogadores não precisam nem perguntar, eles podem ir no banco, que o dinheiro está na sua conta. Nós tínhamos uma premiação, prometido uma premiação para os atletas, para conseguir o objetivo de subir para a Série C. Amanhã já vai estar na conta de todos os atletas honrando os compromissos. Aqui nós, assim, honramos os compromissos, e isso dá credibilidade. E tem uma outra coisa, que as pessoas, mesmo recebem ligações dos meus amigos de Portugal, ainda a semana passada estava conversando com o Mr. Jorge Jesus, que está na Turquia, trocando WhatsApp com o Jorge Jesus, falando, perguntando, pô, é lá no teu clube que teve o show do Guns the Roses? Eu disse, é, o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, tu vê que assim, que as pessoas, além do futebol, que o Botafogo é conhecido pelo Sócrates, pelo Raí, pelo Cicinho, por vários e vários atletas, o Botafogo que teve o primeiro jogador do Interor convocado, convocado para a Seleção Brasileira, né? Então, o Botafogo tem uma história bonita. O Doni, que jogou na Roma, molheiro do Botafogo, mas o Lucas, que veio aqui da palestra para mostrar para os jogadores nossos que o que era um come-fogo, o que representava para a torcida do Botafogo uma vitória no Clássico. O Lucas saiu da sua casa, veio aqui, porque nós temos esse cuidado para mostrar o que é o Botafogo, trazer ex-jogadores, um jogador que dê exemplo, jogadores que sejam exemplos, que possam falar, né? Então, a gente sempre procura fazer isso com os profissionais, nesse trabalho também que a gente faz aqui, em termos de mostrar o clube. Então, o clube hoje, no futebol, já era um clube conhecido. E hoje a gente abre jornais, os melhores shows do mundo que vieram ao Brasil, passaram por Ribeirão Preto, mas passaram pela Arena do Botafogo. Então, isso é importante. Isso aí é imagem, isso aí é marketing do clube, né? Então, eu acho que isso aí ajuda mais ainda, né? O clube se tornar mais e mais conhecido, além desses jogadores importantes que o Botafogo já... O Pituca, que jogou no Santos. Enfim, então, uma série de atletas, a gente ficar citando aí, a gente vai ficar... A entrevista não acaba nunca, mas o importante é isso, né? É o que o Botafogo hoje é um clube respeitado, porque é um clube que honra os seus compromissos. É, tinha uma decisão difícil, muito difícil, a troca do treinador. É muito duro trocar o treinador, porque o certo é um processo que a gente, por exemplo, o Mano chegou no Grêmio em 2005, ficou 2005, 2006, 2007. Saiu porque terminou o contrato, aí foi para o Corinthians, depois foi seleção brasileira, né? O Tite chegou no Grêmio em 2001, ficou 2001, 2002, 2003, e saiu para outro clube. Então, o Filipão chegou no Grêmio em 87, trabalhou, depois voltou em 94, aí ficou 94, 95, 96, 97, saindo campeão 96, saiu como campeão, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores da América, e perdeu o Mundial nas penalidades máximas, o Ajax. Então, sempre é bom um treinador ficar, fazer um trabalho, então é muito ruim você mudar, mas é duro, porque você se habitua com o treinador, você faz reuniões todos os dias, como é a maneira de trabalhar, todos os dias eu converso com o treinador, eu vou na sala do treinador, eu chego uma hora e meia antes, o treinador chega, eu estou lá conversando, sabendo, vendo, a gente está conversando, trocando ideias. Então, mas a equipe, a equipe que tinha dado uma bela resposta no Campeonato Paulista, porque a gente tem que ressaltar o grande trabalho que o Leandro Zago fez no Campeonato Paulista. só que a equipe na Série C não encaixava, não andava, estava oscilando. E eu senti que tinha que mudar o treinador quando eu vi o jogo nos 90 minutos contra o Ferroviário. a derrota, o Botafogo sem atacar, o Botafogo sem ter chance de gol, o Botafogo acuado, jogando com uma equipe que o Botafogo era superior. Os jogadores, os jogadores que o Botafogo tinham eram superiores aos jogadores do Ferroviário, com todo o respeito, nada mais nós. E nós fomos dominados, fomos... Então, enfim, eu achei que precisava tomar essa decisão, precisava trocar. E, depois do jogo, chegando no hotel, com calma, conversei com o presidente por muito tempo, expliquei tudo a ele, aquilo que eu achava, por que que... Porque a gente não pode estar... Ah, vou trocar. Vai trocar, mas você tem que saber por que que vai trocar. E você vai trocar e vai fazer o quê? Qual é... Por que que você vai trocar? Quem é que você quer trazer? Por que que o senhor vai trazer, fazer essa mudança? Porque... E aí, expliquei tudo para o presidente, conversei, o presidente ouviu, ouviu, está... Te ligo, eu vou... 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 Estou ponderando aí as tuas colocações e voltamos a conversar. Tudo bem. O presidente... Passou um tempo, o presidente ligou para mim e disse que concordava com aquilo que eu tinha posicionado para ele e que eu estava autorizado a trocar. Chamei o Zago e disse para ele, olha, nós vamos mudar o treinador, nós vamos mudar o comando técnico, quero te agradecer, mas sabe que a coisa não está andando e nós precisamos fazer... Fazer um... Porque eu não... O futebol, assim, você não pode mudar os 30 jogadores que tem no plantel e trazer 30 novos. Então, tem que mudar um para tentar que esse um que venha faça esses 30 reagir. E foi o que nós fizemos. nós avaliamos três nomes lá atrás para trazer para o Botafogo, que era o Júnior, que foi... que tinha feito um trabalho no Ipiranga, de Erechim, o Paulo Baier, que tinha feito um trabalho no Criciúma e o Zago, que todo mundo elogiava muito pelo trabalho feito no Joinville. Então, nós tiramos informações e a decisão foi pelo Leandro. Qual é a tua... a tua... a tua reação no momento em que tem que treinar? Se você... é... tinha esses três nomes, se você vai trocar, você tem que procurar um dos dois. O Júnior estava empregado no Figueirense e aqui nós temos ética, o presidente tem ética, a gente não... e o presidente tem uma relação com o Figueirense. E o Paulo Baier tinha feito também um trabalho bom no São José de Porto Alegre, no Campeonato Gaúcho. não tinha ficado por problemas de... não tinha acerto tido acerto financeiro. Nós pegamos o Paulo Baier. Trouxemos. Ele iniciou porque houve uma mudança, houve um choque forte, assim, em termos de... 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 filosofia de trabalho. Nós não... nós não... tivemos... os três primeiros jogos foram difíceis. na derrota aqui contra o Aparecidência, o Paulo Baier me deixou muito à vontade e me disse, olha, Pela Vista, se tu achar que... que não está dando certo, tu fica à vontade. Eu digo, não, eu contratei o... nós contratamos o profissional aqui acreditando no teu trabalho, tu vai trabalhar. E ali, depois do jogo, eu vi que... porque houve um problema aqui que meia dúzia de vândalos vieram aqui ofender, dizer nome. Pessoas que se travessam de torcedor, né, porque o cara que vem dizer bobagem, vem ofender, pode reclamar, vaiar no campo, o time não tinha jogado nada, a torcida vaiou, reclamou, com razão, mas chamar profissionais que são casados de vagabundo, de... de nomes, enfim, mas não tinha mais do que seis. E eu disse para eles, eu na reza eu disse para eles, ó, vocês podem ter certeza, vocês não são isso que eles estão dizendo, vocês podem ir para casa, olhar para os seus filhos, para as suas famílias e dizer que vocês são homens, vocês têm responsabilidade. E nós vamos, e nós vamos continuar com vocês aqui, com a comissão técnica, que eu acredito em vocês, eu e o presidente Adalberto, acreditamos em vocês, na comissão técnica, e nós vamos dar volta por cima. O pessoal se adaptou ao esquema do Paulo, o Paulo fez alguns ajustes importantes, e nós fizemos quatro vitórias consecutivas. E ali, quando nós fizemos aquelas quatro vitórias consecutivas, eu tinha certeza que o Botafogo ia subir. Eu recebi um telefonema do Fernando, perguntando se eu aceitaria conversar com o presidente Adalberto Batista. Eu já conheci o Adalberto, do São Paulo, que tinha sido vice-presidente de marketing. Ele tinha sido vice-presidente de futebol de São Paulo. Eu conheci o Gustavo, que estava aqui no projeto, o Gustavo é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ele, pela história dele, pela história do pai e do tio. Então, a gente conhecia o Gustavo Oliveira. Eu conhecia já o trabalho do presidente Oswaldo Festucci, aqui no Botafogo. Alguns amigos do presidente Oswaldo Festucci são meus amigos do futebol. Quando o Fernando ligou para mim perguntando se eu aceitaria conversar com o Adalberto, isso foi o maior prazer. Lembro bem, até o dia, porque foi um dia importante, foi o dia que a minha mãe estava completando 89 anos, dia 26 de janeiro de 2021. Conversamos por uma hora, uma hora e pouco no telefone, e o Adalberto perguntou se eu não tinha, me convidou para mim vir para cá, para ver, para olhar o projeto, porque a gente conversar no telefone é uma coisa, mas a gente falar olho a olho, tete a tete. E eu disse, olha, hoje eu não posso sair daqui, porque eu tenho o aniversário da minha mãe, mas amanhã eu pego um avião e ele disse, então eu estou, ele me disse, então você pega um avião até Campinas que eu vou buscá-lo, em Campinas, aí já vai falando, vem conversando, aí foi o que aconteceu, eu vim, o Adalberto foi me buscar, nós fizemos uma reunião, começamos naquele dia mesmo, fazemos uma reunião na casa dele, o Léo Franco, que até então era o homem de futebol, esteve presente até para passar os relatórios, conversar comigo e tudo, aí fizemos uma reunião de quase três horas, conversamos e no dia, eu acho que era dia 28 ou 29, 28, né, eu acho que o Botafogo jogou contra 29, então eu vim para cá dia 27, de noite, dia 28, eu vim dia 28 para cá, e aí dia 29 teve o jogo contra o Operário, aqui o último jogo do Botafogo na Série B, e aí naquele dia, no outro dia, olhei tudo, vi tudo, conheci o clube, conheci o projeto, conheci o que o Adalberto pensava, conversei bastante com ele, e aí fechamos, e estou muito feliz, fiz, fiz a opção correta, estou trabalhando com gente séria, com gente decente, estou trabalhando com os funcionários que lutam pelo clube, vestem a camisa, 99% dos funcionários aqui, são abenegados, antes de ser funcionários, são torcedores, lutam pelo Botafogo, se emocionam, choram, ficam tristes nas derrotas, se emocionam nas vitórias, e aí nós temos aqui, por isso é que nós conseguimos o acesso, porque nós formamos um time do mais humilde funcionário ao presidente Adalberto Batista, nós temos um time, todos trabalhando pelo mesmo ideal, todos trabalhando focado para fazer o melhor para o clube, e eu te digo assim, já recebi duas, três sondagens, não estou falando isso para, por exibição, apenas já recebi, graças a Deus, ninguém trabalha 18 anos num clube como o Grêmio Futebol Porto Alegrense, com quatro presidentes diferentes, com quatro gestões diferentes ao longo de 18 anos, e duas vezes também com gestões diferentes no Flamengo, duas vezes no Curitiba, então isso é aquilo que eu digo, eu sempre procuro fazer o meu melhor, e entrar e sair pela mesma porta, sempre entrei e saí pela mesma porta, no futebol onde eu trabalhei, e aqui eu estou muito feliz, e quando eu recebi, eu fico lisonjado, quando vejo o meu nome, ah, tal clube, que eu penso no Paulo Pelaipe, eu fico muito feliz, porque isso serve de orgulho, serve de orgulho para a minha família, para a minha mãe, que está viva, está com saúde, graças a Deus, tem 90 anos agora, para a minha mulher, para os meus filhos, tenho dois netinhos agora, que ainda não entende, um tem um ano e meio, e o outro tem 21 dias, completando hoje 21 dias, nasceu no dia 7 de setembro, então, eu fico feliz, porque a gente é valorizado, e o trabalho da gente é reconhecido, mas eu tenho um compromisso moral com o presidente, vou manter e vou ficar no Botafogo, até o dia que o presidente achar, muito obrigado, agora eu quero mudar, quero trazer um outro profissional, porque não tem nenhum tipo de intenção de sair do Botafogo, não tem nenhum tipo de intenção de sair da cidade, talvez até o dia que não trabalhar mais no Botafogo, eu fixe residência aqui em Ribeirão Preto, de tão bem que eu me adaptei aqui à cidade, às pessoas, então, às vezes, eu saio, já sou reconhecido, vou à missa, e o padre já me conhece, já me cumprimenta, os vizinhos, onde eu moro, então, a gente vai estar formando a minha esposa, vem para cá, gosta daqui, porque nós moramos em São Paulo, ela tem o trabalho dela em São Paulo, mas sempre que pode, vem para cá, fica comigo, passa o final de semana, alguns dias, quando eu não estou viajando, porque, às vezes, sabe que esse ano foi duro, viagens longas, viagens difíceis, mas, enfim, eu estou muito feliz, e a minha história do Botafogo, como eu cheguei aqui, foi essa que eu estou te falando.